Música Eu vou pedir para a minha câmera também segurar e gravar eu aqui, por favor Fala galera do canal G1386, tudo bem com vocês? Bom, vocês já estavam subindo um pequenininho morro ali E agora eu vou mostrar a minha cidade para vocês aqui de cima do morro Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, vamos para o vídeo Já começou faz um bom tempo, não? Vou subir aqui em cima, para ver como é que é E aí 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 Vem ali galera, tu tudo é de asa delta que está na sala embaixo Vamos lá para o outro lado, ver como é que é esse mesmo. Vamos lá para o outro lado, 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 vamos lá, Legenda Adriana Zanotto